Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Baruto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente, eu vou trazer para vocês duas informações. Uma sobre o novo valor do salário mínimo para 2021 e outra sobre a mudança do Minha Casa Minha Vida e agora vai ser Casa Verde Amarelo, tá certo? Mas antes quero pedir para você deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Gente, os deputados aprovaram o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentária LDO para 2021. A proposta foi aprovada no Senado e agora segue para sanção presidencial. Na proposta é, eles constam, a correção do salário mínimo de 1.045 para 1.088 a partir de janeiro. Então em janeiro já vão receber 1.088 reais, tá certo? E outra, gente, foi a mudança do Minha Casa Minha Vida e agora vai ser Casa Verde Amarelo. Não mudou só o nome como muitas pessoas pensavam. Mudou o nome, mudou os critérios. Em outro vídeo eu vou trazer tudo completo, tanto da correção que vai mudar, quanto dos critérios para o Casa Verde Amarelo. Eu estou trazendo esse vídeo só para vocês terem essa informação, porque várias pessoas me mandaram mensagem perguntando se realmente essas informações eram verdadeiras. Porque tem muita gente questionando que tem várias pessoas que estão postando vídeos falando sobre a prorrogação do auxílio para 2021 e as informações não são condizentes com a realidade. Por isso que várias pessoas me perguntaram se realmente tinha mudado o salário mínimo e se realmente tinha mudado o Minha Casa Minha Vida. Então, eu trouxe essas informações para vocês em outros vídeos. Eu vou trazer os critérios, eu vou trazer tudo completo, porque mudou o nome e também mudou os critérios. Se você tiver alguma dúvida, se deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Peço para você deixar o seu joinha mais uma vez, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Até a próxima!